Oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a Karol e você está no Diário da Karol. E o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi gente! E hoje vamos fazer um desafio muito legal. E o desafio de hoje é... Ovo de Páscoa de adulto versus criança! A gente sempre erra. É gente, é isso aí. A nossa disciplininha é péssima. É isso aí. Bom, o desafio vai ser o seguinte, vai ter um ovo infantil de brinquedo, esses normais, e um outro de adulto, sem brinquedo, só de marca de chocolate normalzão. Sim, mas gostosão também, né? Gostosão, né? Porque os ovos de criança não costumam ser tão gostosos quanto os de adulto. Bom, vamos lá e ganha quem tirar mais... Ovo de adulto! Eita! Então, vamos lá! Vamos! Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e também ativando o sininho da notificação, pra você não perder nenhuma novidade. Então, pode trazer. Nós estamos aqui com a primeira rodada, irmã, em pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Eu escolho, gente. E eu vou querer a da Carol. Eu quero a caixa da Carol. Meu Deus, a caixa é gigante! Um, dois, três e... Ganhei um beijo! Olha isso! Que incrível! Já faço o primeiro ponto, gente. Eu adoro esse chocolate. A Carol também. É o meu favorito. Ah, que perninha! Ai, que legal, gente! E o meu é uma linda caneca de unicórnio. Nossa, o seu tá muito lindo, Carolina. Sim. Mas, gente, é porque são coisas que eu não uso mais, sabe? Olha, gente, eu não vou nem abrir o meu ovo, eu vou guardar, porque não tem necessidade. Eu vou deixar ele aqui, ó. Eu quero ver o da Carol. É uma caneca de unicórnio. Olha que linda! Ela é linda! Ai, que linda! Ah, que bonitinha! Vamos mostrar de perto. E aqui está o ovinho. Olha, gente! Lindo! E o ovo é normal, o chocolate, é o leite. É, vem ver que deu, sim. Bem bonitinha. Eu adorei essa caneca. Ah, ela é linda! Você gosta de caneca? Gosto, mas eu queria o ovo normal mesmo. Gente, a caneca tá fofa! E vamos pra próxima rodada, gente! Eu espero tirar muitos ovos de adultos. Carol, você não é adulta, então você não vai tirar ovo de adulto. Quem vai tirar ovo de adulto aqui sou eu. Então, próxima rodada. Gente, eu não faço a mínima ideia de qual eu posso escolher. Carol, deixa eu sentir pra você. Vamos ver. Se eu fosse você, eu ficava com essa. Então eu vou ficar com essa. Não, Carol! Um, dois, três e... Não! Um ovo de Páscoa de criança. Eu não sei se eu fico feliz ou não, Carol, porque eu acabo de ganhar um ovo de Páscoa da Polly! E eu ganhei um diamante negro, gente. Eu amo diamante negro. Ai, que legal! Ai, eu gostei, Carol. Vou abrir aqui. Ah, esse vem o quê? Não sei o que que vem. Uma miniatura, um chaveiro com clipe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, ela é bem... Então, gente, vamos abrir aqui. Tcharam! Ih, o ovo até que é grandinho. Mãe, vem dentro do ovo! Ai, que legal! Eu adoro quando vem dentro do ovo, gente. É mais divertido, apesar que o brinde é menor, né? Vamos ver. Hum, olha esse ovo! Olha isso! Tcharam! Ai, meu Deus! Ela está torcida, Carol! Meu Deus, ela tem um patins. Ela tem um patins. Vamos abrir. Eu preciso de uma tesoura. Olha, gente! Vamos abrir. Olha! Ai, um chaveiro... Ué, cadê o chaveiro? Ah, o chaveiro tá aqui! Que fofa! Nossa, a boneca é muito grande. Meu Deus, que chaveiro gigante. Peraí. Mãe, coloca na sua bolsa. Ah, tá ótimo, Carol. Olha que bonitinha! Bonitinha a vendar na mochila, né? Ai, gente, eu curti muito! Olha que bonitinha! Ela é bem grande, olha. Quase do tamanho da minha mão. Eu acho que é do tamanho da minha. Não, a minha mão é grande. Mas eu adorei, eu gostei. Bom, mas você fez ponto, né, Carol? Sim! Com meu diamante negro, que eu também não vou abrir, gente, porque é normal. É só o chocolate mesmo. Preparada pra próxima rodada, Carol? Sim! Terceira rodada! Vai, mãe, agora é o seu momento de escolher. Ai, gente, qual caixa você escolheria? Se eu fosse você, ficava com essa. Então eu vou com essa. Vou fazer igual você fez. Quero essa. Um, dois, três e... De criança! Serenata de amor. Ai, gente, o que será que tem aqui? Nossa, esse aqui é tão adulto, né? Esse é muito adulto. Esse é muito adulto. Os namorados dão esse ovo. E você acaba de ganhar um. E você nem namorado tem. Obrigada, amor. É o vento, mãe. Tá aberto. Ah, bom. Bom, eu vou abrir o meu, Carolina. Mais uma vez, eu acabo de ganhar um ovo de criança. Fazer o quê, né? Parece que a energia... Impressionante, gente. É, mano. Mano do céu! Tirei o ovo de criança. Vamos ver. Gente, um ovo do pônei. Olha aqui, vem o ovo do pônei. Mãe, é do My Little Pônei. Ah, tá bom. Do My Little Pônei. E vem... Pônei. E vem dentro também. Olha. Olha que legal. Vamos abrir. Por que que seus estudos vêm dentro? Olha, o ovo é igual aquele, idêntico. Sendo que... É, 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 é. Eu não lembro o nome dela. Nossa, eu amava ela. Eu não sei o nome nem. Ai, que bonitinha. Ai, eu não lembro. Não vou lembrar. Eu gosto da Twilight Sparkle. Tudo durinho, ó. É, ela é da Twilight? Não, não é da Twilight Sparkle. Ah, gente, muito bonitinho. Ué, não fica em pé? Não fica em pé? Ficou. Então vamos para a próxima, gente. Vamos lá. E agora já estamos aqui com a próxima rodada e eu vou picar. Vai picar? Eu vou picar também, gente. E... Um, dois, três e... Ah, eu não acredito. O ovo que eu mais gosto. Gente, eu brigo por causa desse chocolate quando tem a caixa de bombom. Olha, Carol. Mas eu também gosto muito. Gente, eu vou até abrir porque, olha... Ai, eu ganhei um carrinho. Caramba, Carol. Você ganhou um ovo de menino. Não é da contra. Mas eu não brinco mais de carrinho. Vou abrir meu ovo. Ai, que lindo. Meu ovo é minúsculo. Tem adesivo. O ovo é muito pequeno, gente. Tem uma cartela de adesivo. Vamos colar? Vamos. Vamos nada. Eu vou colar. Ah, deixa eu te ajudar, Carol. Olha pro meu ovo, não. Filma de perto. Filma de perto. Gente, olha a emoção de quem ganhou o ovo de Páscoa que mais gosta. Esse e também tem um outro branco que eu adoro. Ó. O quê? Um bombom. Só veio um bombom aqui dentro. Caramba. Até na caixa de bombom vem mais. Poxa, gente. Briga por causa dele. Ele veio um bombom. E o chocolate? Cris, tá bravando. Ah, gente, que eu quero ver se também tem o mesmo gosto. Hum, não tem o mesmo gosto, né? Um bombom. É um bombom. Eu vou comer. É revoltado. Gente, eu tô... Eu tô colocando agora os adesivos no carrinho. E eu não sei muito bem aonde... Tem número? Não. Ah, tá aqui, ó. Oito. Oito é aqui. Nossa, é difícil de colar. Ai, eu acho que... Meu Deus, eu tô colando tudo errado. Nossa. Eu não sirvo pra colar. Parece da criancinha da primeira série. Ah, vai. Isso aqui é aonde? Deixa eu ver. Ah, é aqui, ó. Nossa, mãe. Tá mastigando aí? Já parei. Ai, mãe. Já cansei de colar. Eu apresento a vocês... Eduardo, o carro. Porque Eduardo, ele roda bem, né? Sim. Ó. Nossa, quase que derruba meus ovos. Meu Deus. Carola, meu ovo. Eduardo é revoltado. Bom, gente. Então foi isso. Pega aí o que você ganhou, mãe. Eu ganhei muitos ovos, muito brinquedo. Fora os que a Carol jogou no chão. Eu tô sem graça. Carolina, você quebrou meu ovo. Olha o que você fez. Você não quis me dar? Me dá meu carrinho? Eu, hein? Me dá o Eduardo. Bom, gente. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Cliquei muito, muito, muito em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade e também divulga esse vídeo pros amigos, né, mãe? É isso aí, gente. Eu adorei os meus ovinhos. Eu também. Então, beijão. Uh! Tchau! 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 Tchau!